Os jogadores mal tinham entrado em campo e já dava pra perceber que alguém estava numa sintonia diferente. A rede era o foco e os gritos eram de ataque. Os donos da casa finalizaram 29 vezes. Mais do que suficiente pra bastante gente matar a saudade de comemorar. Em 21 jogos, o Gustavo tinha dois gols no Campeonato Brasileiro. O último há quase um mês e meio contra o Goiás. E se os números não eram dos mais favoráveis, a fé do Renan, o pequeno fã do Gustavo, essa não falhou por aqui. Eu coloquei muita fé ali. Aí deu uma cabeçada assim, ó. Foi boa. A cabeçada livre de marcação depois do estandeio cobrado pelo Clayson, que deu o gol de número 13 do atacante na temporada. É um carinho gostoso, porque o carinho de criança é verdadeiro. Então, acho que isso aí é só mais uma motivação pra conectar aqui dentro de campo e dar o meu melhor pra ajudar o Corinthians. Mas não teve só gol do Gustavo. Olhos atentos na jogada. A movimentação, o passe e a festa. Vai passando aqui, o Gilberto subindo a bola pra ele. Chegou de frente e ganhou a bola na batida. Gol do Corinthians. O telefone celular desse torcedor atualizou o status, o gol e uma assistência do Gustavo. É um futebol diferente, um futebol onde você está jogando desde lá de trás e ocupando todos os espaços do campo. Que o Corinthians se comporte assim daqui pra frente e faça grandes jogos como se fez hoje. No final do segundo tempo, aplausos do Renan para o ídolo substituído. E quase cinco minutos depois, mais aplausos pra Bozzelli, que fechou o placar de peito aberto. Bozzelli de peito! Gol do Corinthians! Depois de três jogos, o Corinthians voltou a vencer. O Timão assumiu a sétima colocação e, com isso, está vivo na briga por uma vaga na Libertadores. O objetivo continua sendo o mesmo. Libertadores, cada jogo é uma batalha, uma guerra. A gente sabe o quanto é difícil. É muito difícil, realmente, a gente está sentindo na pele isso. Porque a gente tem essa média de Libertadores e a gente espera alcançar. Um, a gente tem esse vídeo e atéretanto ainda há a diferença. Que a gente tem esse vídeo na pele, com essa fra viagem. O que é isso?